O SPA Saúde está há 30 anos cuidando do produtor e da família. É por isso que quem usa, recomenda. Olá, venha fazer parte do SPA Saúde, o plano de saúde do produtor rural. Quem usa, recomenda. Em 2019, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Estou fazendo tratamento no Belo Horizonte. Os melhores hospitais de lá, já atendem pelo plano, sem problema nenhum. Não tem nem burocracia. Então aproveite, porque o SPA Saúde está com carência reduzida. SPA Saúde, o plano de saúde do produtor rural. Doenças e imprevistos surgem sem avisar. Por isso, é importante contar com o SPA Saúde. A Ana Maria precisou e o SPA ajudou. Procure a sua cooperativa, associação ou sindicato. Aproveite a promoção carência reduzida e adquira um plano SPA Saúde para toda a família.